Pegando o gancho ainda daquela pergunta que você fez, que se teria um padrão aqui para a centralização, muitas pessoas também ficam com a dúvida de qual é o mínimo que a gente deve desenvolver quando trabalha o webdesign responsivo. Até não muito tempo atrás, era 320, tá? 320 pixels era o mínimo que a gente deveria se preocupar. Hoje em dia, parece que já está quase consolidado que já podemos ir no 360, tá? Em função do avanço da tecnologia dos aparelhos, etc. 360 é o mínimo. Abaixo, não é preciso se preocupar. Alguns estão dizendo até 375. Legal, isso aí era uma dúvida minha também. Porque realmente, abaixo de determinado tamanho, a depender de como é o componente, é muito complicado de trabalhar com ele, de fazer um planejamento para que ele não perca o que ele tem a oferecer ao visitante. Felizmente, com o tempo, esse tamanho mínimo está aumentando. Alguns dizem 375. Vamos ficar, por enquanto, com 360, assim, por via das dúvidas? Até isso ficar consolidado mesmo? Quem estiver assistindo ao vídeo aí, pode avisar para o seu cliente que é 360. 360, hein?